Ele é longo de ano e é legal Estava dentro do pó em meia noite e de noite Só tu pensa que ele usa Menina arranca, coragem e drama Drama sexy, boa de corona Menina boa e boa, boa e linda, boa e gostosa Boa e cheirosa, minha gremela na boa Cusã santa floma, só curti o menina No cama fora, cuiaço e com dor rapaz CJ, arranjando pequena Pra moda insta-touro E amfica-douro na pó Tinta do frento e lição de vaso E até espera-me no espaço Oh Deus, naja muder Pra moda insta-o, vira co saúri Pra enhorar E amairo vira co saúri Vira co saúri Pra naja pequena Pra subir na pó Toma Jackson, toma meu irmão Mori que busca na América Mista dentro de pó Com duas garrafas de sumo Fijera, já sumo Que pão danha minis Pão mori está duro Está duro na minis Pão é minis no cama fora Fora, fora, fora Fora Pão é minis no cama Sou mare 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 Rapazinhos Rapazinho Boi é novo Boi é novo Menina boa e bo boa Bota a bici de corona O choque já provoca tudo homem meio sala Vá de a cubô e fica tesado Dentro de pori menina bonita Hoje está dentro de pori Nha rama, nha rama não tá chila Hoje não tá chila com menina E pra um que pendeça junto com ele Fé rapazinho novo, arranja mulher Eu não sei na zona, quando arranja mulher Panha bucarro, bá fora somara Bá jovinha mãe, a chanha mãe que está na casa Panha CJ, nunca mba fora com menina CJ, nunca mba fora, nunca mba fora Panha menina